Sexo. É, gente, chegando no carnaval e a gente tem que falar sobre sexo. Sexo é bom demais. Sexo é a forma da natureza convencer a gente que a gente tem que fazer alguma coisa pra preservar a nossa espécie. Existem formas e formas de sexo. Algumas com mais, outras com menos risco. E o sexo anal, gente, o ânus pode ser prazeroso tanto pra homens como pra mulheres, desde que feito com respeito. Então vamos dar uma olhada sobre mitos e verdades sobre o sexo anal nessa época que é tão importante a gente conversar sobre isso e se prevenir da transmissão de doenças. Vamos lá, vamos dar uma olhada nisso. No live eu chamo Marcelo Werneck, sou coloproctologista em São Paulo e Belo Horizonte. Se é a sua primeira vez aqui, lembra de se inscrever no canal e curte o vídeo, né, gente? Não custa nada. Vocês me ajudam a fazer mais vídeos pra vocês. Eu tenho notado uma redução no alcance dos vídeos. Eu sei que muitos youtubers têm reclamado disso, gente, mas o joinha, aquele like que você dá e compartilhar o vídeo ajudam demais. Então clica aí agora, não custa nada, vocês me ajudam a fazer mais vídeos. Então, gente, sexo anal tem muitos mitos e verdades. Vamos começar por um que é bem polêmico, né? Toda vez que eu falo desse assunto tem muita gente que comenta que as mulheres só fazem sexo anal por pressão dos homens, pra agradar os homens. Gente, a região do ânus é uma região erógena, com grandes terminações nervosas e que podem dar estímulo prazeroso tanto pra homens como pra mulheres. Como eu falei na introdução do vídeo, tudo depende de quê? De respeito. Uma pessoa que se sente pressionada, é claro que ela vai fazer uma coisa, vai tá tensa, vai contrair e tem uma chance muito maior de sentir dor do que sentir prazer. Isso não quer dizer que as mulheres não sentem prazer no sexo anal. Desde que feito, então, com cuidado, tendo um feedback e com respeito, pode ser uma experiência prazerosa tanto pra homens como pra mulheres. E existem, de fato, mulheres que preferem a prática do sexo anal à prática do sexo vaginal. Então, tem alguns cuidados que a gente deve ter e, principalmente, gente, não fazer penetração na região do ânus e depois da vagina, sem ter feito uma higiene adequada. Porque isso pode aumentar a chance de infecções tanto urinárias, uterinas. Então, esse tipo de prática não deve ser feita. Fora isso, o uso do preservativo que nós vamos falar daqui a pouquinho. Então, o primeiro mito é de que as mulheres só fazem pra agradar os homens. Como nós já vimos, pode ser prazeroso e tem mulheres que realmente gostam dessa prática. A próxima questão aí, que é um mito, gente, que o sexo anal não transmite doenças. Que existem doenças sexualmente transmissíveis? Todo mundo sabe hoje em dia, né, gente? O sexo vaginal pode transmitir doenças tanto pro homem como pra mulher. Agora, e o sexo anal? Muita gente acredita que o sexo anal não transmite doenças. Na verdade, gente, esse risco é até aumentado. No caso da infecção pelo HIV, o risco através do sexo anal é muito maior do que através do sexo vaginal. Especialmente se houver feridas, se existirem outras ISTs, que são infecções sexualmente transmissíveis, se ocorrer ejaculação interna. Então, tudo isso aumenta. E também, se a pessoa não usar lubrificação, isso gera mais trauma, que vai ser o quê? Porta de entrada pra infecções. Então, o sexo anal pode transmitir doenças, tanto o HIV, mas também várias outras. E o nosso próximo mito é de que o preservativo protege contra todas elas. Na verdade, gente, existem doenças que são transmissíveis mesmo com o uso do preservativo. Quer saber algumas? O HPV, que é um vírus, vírus do papiloma humano. A sífilis, a clamídia, a gonorreia, que muitas vezes são infecções que vão andar juntas. Em até 50% dos casos, quem tem gonorreia tem também clamídia. E é por isso que a gente vai tratar as duas, independente de ter um diagnóstico de uma só. Agora, por que essas doenças podem ser transmitidas mesmo com o uso do preservativo? Por quê? Às vezes a área de infecção, a área que tem alguma lesão que tá transmitindo, pode ser a área da base do pênis, ou a pessoa que está recebendo a penetração, tem a doença na região do reto, podendo transmitir pra região da pele. Então, essas doenças, elas não são necessariamente transmitidas pelo sêmen. Ela vai ser transmitida através do contato sexual. Então, elas podem ser transmitidas mesmo com o uso do preservativo. Isso quer dizer que não precisa usar preservativo? Claro que não. O preservativo, ele vai ser um mecanismo de barreira, ele vai reduzir o risco de transmissão, vai proteger contra doenças como o HIV, mas não protege 100%. Isso nos leva ao nosso próximo mito, o mito de que a pessoa pode ter múltiplos parceiros e isso não vai ter problema nenhum. Quanto mais parceiros a pessoa tiver, mais chance tem de transmissão de doenças. A infecção pelo HPV na população varia demais. Em algumas populações, tem mais chance de a pessoa ter o HPV do que de não ter. Quanto mais parceiros, mais disposição. Nessa época de carnaval, que muitas vezes as pessoas perdem certas restrições aí da sociedade, começam a ter relações com múltiplos parceiros, isso aumenta muito o risco. Em situações em que tem múltiplos parceiros no mesmo local, isso aumenta muito a transmissão. Também, gente, compartilhar brinquedos sexuais, né, aqueles vibradores, aqueles consolos, isso aí também aumenta. Tem que ser feita uma higienização, de preferência quando for usar esse tipo de equipamento, usar um pra cada um e usar preservativo neles também. Isso facilita a higiene e diminui o risco de transmissão de doenças. Como eu falei, a lubrificação adequada também reduz o risco de transmissão de doenças, porque diminui o trauma na mucosa, diminui nas portas de entrada. Então, o uso de lubrificação adequada é muito importante. E a gente tem que lembrar, gente, que a região do ânus não produz lubrificação igual à região vaginal. Então, é necessário, é obrigatório que tenha algum tipo de lubrificação em qualquer tipo de prática de sexo anal. Um outro mito é que todo mundo que faz a prática de sexo anal vai ter algum tipo de infecção, vai ter HIV. Hoje em dia, gente, existe a PrEP, que seria profilaxia pré-exposição. É o uso de medicamentos que são usados também no tratamento do HIV, que a pessoa vai usar de forma contínua ou pontual para prevenir a transmissão. Uma pessoa que está usando esse tipo de preparação, ela não vai ter risco de contrair a doença. Agora, lembrando que a PrEP só protege contra o HIV. Outras infecções a pessoa pode pegar, por isso que é importante usar também o preservativo. Só que as outras infecções, elas vão ter tratamento curativo, enquanto que o HIV é uma doença, pelo menos atualmente, para a vida toda. Ela tem tratamento. Uma vez em tratamento, a pessoa não tem risco de transmissão, desde que esteja bem controlada, então ela vai levar uma vida normal. Mas ainda assim, ela vai ter o vírus e vai ter que fazer esse tratamento, provavelmente para a vida toda. E um outro mito que eu gostaria de falar, seria de que o sexo anal vai causar incontinência. Gente, existem estudos isolados, são estudos pequenos, que mostram um certo aumento do risco de incontinência. Mas esse aumento, ele é um aumento pequeno, e ainda assim, são estudos pequenos que precisam de comprovação. A gente conhece e acompanha inúmeros pacientes que fazem a prática do sexo anal e nunca tiveram nenhum episódio de incontinência. A prática do sexo anal, ou alguns tipos de prática, podem envolver o risco de lesão de musculatura, especialmente práticas mais extremas, como a prática do fisting. Se houver lesão de musculatura, isso sim poderia levar a uma incontinência. A prática do sexo anal, de forma cuidadosa, ela, a princípio, não vai lesar o músculo a ponto de causar incontinência. Poderia ter algum grau de relaxamento, que com fisioterapia ou algumas manobras, a tendência é de melhora. Então, a maioria das pessoas que têm relação durante a vida toda, não vão ter nenhum problema de incontinência ao longo da vida. Então, isso não seria uma prática problemática, desde que com certos cuidados, como eu falei. Então, os cuidados são, gente, evitar grandes números de parceiros, muito cuidado, muito feedback, vai dando feedback ali, a pessoa que tá recebendo a penetração pra não traumatizar, não machucar. Usa muita lubrificação, usa preservativo. No caso de objetos, usar somente objetos pra esse fim, apropriados, que não vão causar lesão. Usa preservativo, limpa, não compartilha. Tudo isso vai reduzir muito a chance de ter algum problema durante a sua vida. Então, existe muito mito, né, sobre o sexo anal. É um assunto que ainda hoje é um tabu e é importante a gente falar sobre isso. Pra mais conteúdo como esse, se inscreve aqui no canal e acessa meu site. Toda semana eu posto lá textos pra vocês de qualidade sobre saúde intestinal e assuntos, às vezes, polêmicos como esse. Então, vai lá, acessa agora, eu tenho certeza que você vai curtir. Um grande abraço, curte o vídeo, te vejo na próxima e bom carnaval!